Os pessimistas que a vida inteira acreditaram que as coisas não iam dar certo no Brasil estão muito sem ter o que falar. Primeiro porque a economia cresceu mais do que eles esperavam. Segundo porque o emprego aconteceu mais do que eles esperavam. Terceiro porque a massa salarial que antes era reajustada abaixo da inflação, mais de 85% foi reajustada acima da inflação. A gente voltou a aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. A gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque não vão fazer as mudanças agora para que quem ganha R$ 10.000 não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5.000. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis porque nós precisamos saber, na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro. E nós vamos fazer tudo o que nós prometemos porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste. E nós vamos fazer tudo o Brasil.